E ao mesmo tempo também compartilhar, etc. Bom gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do trono de Deus. O que acontece? As pessoas têm o livro do Apocalipse como o livro de revelação. Então João acabou recebendo a revelação, por isso que está a palavra lá Apocalipse. Alguns têm a tradução como revelação. Então as pessoas imaginam que todo o conteúdo que está inserido no livro do Apocalipse que as pessoas têm em mãos é o conteúdo revelatório que foi totalmente revelado para João. Se esse conteúdo, a totalidade desse conteúdo é uma revelação divina, conforme eu anunciei no primeiro vídeo, como eu falei, revelação de Jesus Cristo a qual Deus deu para mostrar ao seu cérebro as coisas que brevemente devem acontecer. Então algumas pessoas se deparam com a expressão devem acontecer, então coloca tudo isso para os dias atuais, para o futuro. Então se o livro foi escrito lá, vamos colocar dessa forma, em 100 depois de Cristo, em 100 depois de Cristo, então a maioria das pessoas interpreta os fatos, os fatos não, o conteúdo dali com fatos nos dias atuais. Então tudo que acontece hoje no planeta, a resposta de todos esses acontecimentos estão no livro chamado Apocalipse. E pode acreditar que alguém vai chegar e vai dizer que a prisão do ex-presidente Luiz Enasso Lula da Silva existe também uma profecia, existe um registro profético que já dizia que Lula ia para a cadeia. Não vai demorar muito tempo. Algumas pessoas vão dizer isso. Porque todas as desgraças que acontecem no mundo, as pessoas associam isso com o livro do Apocalipse. Não é à toa que a Record está fazendo a novela sobre o Apocalipse. Então isso acaba... As pessoas ingerem isso como uma verdade absoluta. O que eu farei? O que eu estou fazendo com vocês? Eu venho analisando algumas curiosidades para ver se realmente se trata de uma revelação, se trata de uma compilação, se trata de uma interpretação, se trata apenas de uma colocação, se trata de uma deturpação, se trata de uma montagem, se trata de uma adaptação. Essa é a questão do que eu estou expondo aqui. O livro do Apocalipse é realmente uma revelação, é uma adaptação, é uma deturpação. O que é esse livro? Está certo? Então é o que eu vou estar discutindo com vocês hoje aqui, mas é justamente essa questãozinha aí. Eu vou falar então o capítulo 4 do Apocalipse, o versículo 2 que diz assim, E logo fui arrebatado em espírito. Essa questão sobre em espírito já tem um vídeo aí no canal do YouTube. Aí vem, E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então o registro diz que ele está em espírito, sobre isso eu tenho um vídeo sobre isso. Aí eis que um trono estava posto no céu, um trono, um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. O grego tem Euteus, Egenomen, Ebinomate, Caído, Tronos, Ekeiton, Antúrano, Cae, Epiton, Tronos, Catémenos. O conceito de trono no céu foi uma revelação. A primeira questão que eu adendo é essa. Primeiro, a visão em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1º ao 6, e depois o versículo 17, é definida na sala do trono celestial, como se houvesse um local reservado para isso, para esse trono. E quando começa, João está aparentemente na Terra. Se você for analisar o capítulo 1º, parece que ele está na Terra. Eu vejo que tem um vídeo sobre isso aí, no canal do YouTube, tá? Ou mais especificamente na Ilha de Pátios. Relatórios, aqui que entra uma questão interessante. Relatórios de visões de trono, ou seja, então, algumas pessoas imaginam, entendem, que a questão do trono, aí no livro do Apocalipse, se trata de uma revelação. Ou, enfim, todo o conteúdo do Apocalipse, as pessoas têm isso como uma revelação. Uma revelação particular, uma revelação exclusiva, dada apenas a João, e ninguém mais. Sobre todo o conteúdo do Apocalipse, acontece isso. Mas como vai se falar de um trono no céu? Aí vem a pergunta. Será que existe algum registro que antecede o livro do Apocalipse, o qual vai tratar também de um trono no céu, de Deus, de Deus, que seja? Bom, relatórios de visões de trono, ou de tronos, ocorreram, ocorreram, com frequência em contextos literários, proféticos e apocalípticos no judaísmo primitivo. Então, quando se fala de trono de tronos, não é uma mera revelação, dada, João. O conceito, a estrutura literária profética e apocalíptica já existia dentro do judaísmo primitivo. não é uma concepção nova, já existia. Bem como na literatura rabínica posterior. Aí existiu uma literatura rabínica conhecida como Recalote, que vai tratar de palácios. Então, falava acerca de trono ou de tronos. Aí vem, relatos de visão de trono, do trono, devem ser distinguidos das descrições celestiais da sala do trono. Existem várias questões. Vamos ocorrer dentro de uma variedade de contextos literários e litúrgicos. Agora, vamos ver se realmente é apenas... Porque, se você coloca que o conceito de trono faz parte do judaísmo primitivo, as pessoas vão dizer, bom, pois bem, professor, mesmo assim, ele está dentro de uma cultura interessante, porque, João, João é judeu, aquela coisa toda, então, está tudo ali associado. Mas vamos ver se, até mesmo antes disso aqui, já existia essa concepção de trono. Bom, o conceito na literatura antiga, o foco da visão do trono ou de um ser entronizado em sua cor de celestial, cercado por uma variedade de seres angelicais ou divindades menores, anjo, arcanjo, serafim e tantos outros demais, todas essas descrições de Deus entronizado no meio de sua cor de celestial, são baseadas na antiga concepção do Conselho ou Assembleia Divina, Conselho ou Assembleia Divina, encontrada na Primeira Mesopotâmia, já é encontrada na Mesopotâmia, o Galite, e aonde mais? E na Fenícia. Então, senhores, a concepção de trono, de deuses, de anjos, de semideuses, não é uma concepção aqui nova. Antes disso aqui já existia, já existia nesse período. Vários achados arqueológicos, não vamos em muito longe não. você pode ver isso até mesmo no Egito, nas pirâmides, vários registros pictográficos, ideográficos, o que sejam, a estrutura realmente sobre essa questão. Na Mesopotâmia, há um conceito bem antigo, o Galite, cidade, Fenícia, onde vem o desenvolvimento do alfabeto, praticamente, vem pelos fenícios, o grande desenvolvimento do alfabeto, enfim. Aí o que acontece? Quando se vai falar de conselho e assembleia, para que existe esse trono? Qual era a concepção, até mesmo na Bíblia, na Bíblia dos senhores, vamos fazer isso aqui na Bíblia aqui, qual era a concepção que as pessoas tinham desse conselho? Então vamos falar um pouquinho sobre conselho e assembleia. Bom, vamos lá. Então vai falar conselho e assembleia. Então existe um trono, vocês entendem o raciocínio, um trono. Aí se falar de trono, você vai entender o quê? Você vai entender de um julgamento. O trono vai trazer uma questão de uma informação, vai trazer uma questão de decreto, porque alguém está nesse trono. Nesse trono tem uma majestade. Então pode, essa assembleia, pode fazer uma questão de julgamento, uma informação, de um decreto, etc. Então, quando se fala de trono, está envolvido esse conselho e essa assembleia. Pois bem, então nós temos alguém que toma posse desse trono. Se existe um conselho e existe assembleia, então existe, vamos colocar, segundo a Bíblia, será que ele tem três conselhos e essa assembleia são anjos que fazem parte? É a mesma coisa que eu perguntar para o senhor, ele diz assim, preste minha atenção. Existem, existem, deuses. Olha a pergunta. Deuses. Para quem tem, para quem tem, uma fé mono, vai dizer que só existe Deus. Mas você mesmo que acredita que existe o Deus da Bíblia, que ele é único, único, e que sentido você tem esse Deus da Bíblia como único? Que sentido você tem para você? Ah, eu sirvo a Deus, o Deus da Bíblia. Deus é único, só existe ele. Aí tem a pergunta. A tua fé consegue enxergar que além do teu Deus sendo único, existem outros deuses? Existem outros deuses. Ou para você existe apenas Deus, Jesus, Espírito Santo e anjos? qual a concepção que você tem agora? Responda para si mesmo. Supondo que você está 10, 5, 3, 40, 50 anos dentro de uma denominação ou faz 50 anos que você estuda a Bíblia. Vou colocar dessa forma. Quando você fala que você serve a Deus, você crê em Deus, Deus para você é único, mesmo você dizendo que Ele é único para você, você consegue conceber que existem outros deuses ou não? Ou só existe apenas essa sua concepção pura. Ou você fala, não, eu crê em Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo e anjo, mas acredito que exista deuses. E aí? Quando eu vou falar de conselho, assembleia, isso dentro da Bíblia, tá? Vamos lá, Bíblia. Eu vou trazer o tronco no julgamento, formação, etc, etc, e tal. Aí alguns associaram deuses com anjos. Bom, quando eu chego no termo lá em hebraico, os termos hebraicos, os termos hebraicos, usados para tais assembleias, inclui eda. Eda. Esse termo eda que eu encontro em Salmo 82, 1, que diz assim, deixa eu abrir meu programa aqui agora. Salmo 82, 1, diz assim, Bom, Salmo de Azaf, Deus está na congregação dos poderosos, julga, julga, no meio dos deuses. Então, a versão, ao meio da revista corrigida, ela traz a expressão congregação dos poderosos, diz que Deus está na congregação dos poderosos, julga, no meio dos deuses. Aí, eu tenho uma outra versão, bom, todas em português, vai trazer Deus, ao meio da corrigida fiel, vai dizer, Deus está na congregação dos poderosos, julga, no meio dos deuses. E ao meio da revista atualizada, diz, Salmo de Azaf, Deus assiste, na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece, o seu julgamento. Então, traz a questão de deuses. Na congregação, os poderosos, no meio dos deuses. Tá, aí existe uma outra expressão, que é Sode, Sode, em Hebraico, está em Salmo 89, 7, que diz, Deus deve ser em extremo, tremendo, na Assembleia dos Santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Quem fazia parte desta Assembleia? Vamos lá, aqui vai trazer a palavra deuses. Agora, vamos ver os termos que a Bíblia utiliza para falar acerca de quem participa desse conselho ou dessa Assembleia. Quais são os termos utilizados? Vamos lá? Os primeiros termos utilizados na Bíblia é deuses. Esses deuses estão registrados em Êxodo 15, verso 11. Vou dar uma lida aqui, Êxodo 15, 11. Vamos ler. Êxodo 15, 11. Diz assim, Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Tudo bem que se trata de um cântico, se não me falo a memória, o registro mais antigo do Êxodo é justamente esse cântico aqui, Êxodo 15. É o capítulo 15. Mesmo sendo um cântico, o escritor coloca a probabilidade, ou seja, a sua crença que nessa época existiam deuses. Deuses. Bom, Êxodo 15, 11, Salmo 8, verso 6, Salmo 29, verso 1. Aí no texto maçonético, Salmo 82, 6, seria o verso 5. Outra expressão muito utilizada que as pessoas colocam que é anjos, que é a expressão filhos de Deus. Existe uma outra expressão quando se fala filhos de Deus, dessa forma aqui, nem sempre, nem sempre está se referindo a anjos, tá? Isso eu explico no meu DVD sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, tá? Lá de Gênesis 6. Explica um pouquinho sobre isso. Uma outra expressão, deixa eu ver se a lousa está aparecendo no meu vídeo, até aqui embaixo, está, ok. Uma outra expressão muito utilizada além de filhos de Deus é a expressão filhos filhos dos deuses. Essa expressão filhos dos deuses está justamente em Jó 1, 6 e 2, 1. Voltando à nossa aula, o que acontece? Existem várias expressões de personagens, vamos dizer assim, de seres que participam desse conselho dessa assembleia. Então, nós temos aí que nós vimos aí, os deuses, os filhos de Deus, Salmo 29, 1, 89, 7, filho dos deuses, que é Jó 1, 6, 2, 1, Gênesis, 2, e nós temos também filhos do Altíssimo, Salmo 97, 7, ou Santos. Existe também a palavra Santos, só que fica difícil de saber quem são esses Santos. Quem deu ter o nome 33, 2 e 3, Salmo 89, 6 e 7, e Zacarias 14, 5. Então, dizer que só existe uma questão é muito problemático aí. Quem foi até o céu antes de João? Porque diz que João, o que mais comum que as pessoas têm? João foi arrebatado, lá está o céu. Ah, não. Paulo, Paulo foi arrebatado também. Bom, diz que ele conhecia um homem, né, bom? Aí é uma outra história. Vamos colocar que houve outras pessoas que foram arrebatadas antes de João. fontes rabínicas contém vários, né, vários relatos de terceiros sobre pessoas que fizeram jornadas celestiais, tá? Existem fontes rabínicas sobre isso. Um deles, Alexandre o Grande, se diz, tá? Que ele teve uma viagem celestial, tá lá, registro sobre isso. O Rabino, Josué, Ben Nevi e Moisés. Quem quiser as referências bibliográficas, depois vocês compram o meu esboço, vocês verão essas referências bibliográficas. Algumas pessoas escreveram assim, professor, o senhor falou, falou, mas as referências bibliográficas. Depois vocês adquirem os esboços para desenvolver as referências bibliográficas, tá? Alguns apocalipses judaicos contém relatos em primeira pessoa narrando as ascensões celestes de personagens bíblicos famosos como, e foi dar uma passeada lá na eternidade do céu, sei lá onde, Adão, Enoque, Abraão, Levi e Baruch. Então existem fontes que retratam sobre isso. Não, o que está canonizado aí, tá? É que vocês lidam com a Bíblia do que foi canonizado e a canonização é humana. Não existe nada divino na canonização, tá bom? O problema com essa literatura é na medida em que o eu do narrador pode ser identificado com o eu do autor em Cristo. Então, existem algumas fontes aí que não foi apenas João foi arrebatado, lá do céu, viu isso, viu aquilo, não. Existem vários outros dentro de fontes literárias que também foram a mesma coisa. Até que ponto é verdade, eu não estava lá para ver. Então, mas cada um acredita no que quiser acreditar. Então, essa crença é tão fabulosa, essa fé tão fabulosa que eu não sei por que as pessoas precisam de Bíblia para ter fé. Se acredita em vários registros dentro dela, para que ter ele então? Você falar que a jumenta não falou, eu vou falar que você é louco, não é que a jumenta falou, porque está na Bíblia e eles creem dessa forma. se dizer que a serpente ali não era um diabo, vai falar que você é desviado. Você tem que falar que a serpente ali era um diabo e a serpente era a falante. Ela falava. Ela falava. Você dizer que não, bom. Então, a fé, isso que eu disse que era interessante, que a pessoa acredita numa coisa que nunca presenciou, mas acredita só pelo fato de estar escrito e esse livro a pessoa carregar como uma norma, um padrão, etc. Então, respeito que a acreditação